Essa carne moída fica saborosa, uma delícia! Vamos aprender a fazer? Em uma panela você vai colocar duas colheres de sopa de óleo, meia cebola ralada, fica uma delícia essa carne moída! Vamos acrescentar uma colher e meia de sopa de alho amassado e vamos mexer bem! Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal! Se você chegou agora no meu canal, sinta-se à vontade, se inscreva pessoal, para que eu possa trazer novos conteúdos, novas receitas deliciosas para vocês! E compartilhe o meu vídeo! Aí vamos fritar bem! E vamos acrescentar 300 gramas de carne moída da sua preferência! Vamos fritar essa carne! Na hora que ela estiver bem frita, pessoal, nós vamos acrescentar colorau. Uma colherzinha pequena de colorau. O tempero é a gosto. Aqui é uma colherzinha de cominho, que eu estou colocando, bem pequena. Você pode acrescentar o mais tempero de sua preferência aí na sua casa. Uma colher pequena de sal. E vamos mexer bem. E fritar essa carne. Agora nós vamos acrescentar dois tomates, que eu bati no liquidificador com um pouquinho de água. É só bater no liquidificador e acrescentar aqui. E uma xícara de massa de tomate. Vamos refogar bem essa carne. E vamos colocar uma xícara de água. Pessoal, agora é só deixar refogar bem. Não deixe secar muito, para não ficar sem caldo. E está pronta a nossa delícia, pessoal! Fiquem com Deus! Espero que vocês tenham gostado!